Pensar e construir juntos um robô com uma série de mecanismos e programação. Pode parecer bem desafiador, mas é desse aprendizado que tem surgido times campeões em Santa Catarina. Um pouco desse universo da robótica, de aula e da pesquisa e das competições nós vamos conhecer hoje. É o programa Santa Inovação que está começando aqui pela TVA. São várias etapas a seguir e conhecimento a aprender até que um time de alunos consiga finalizar um robô. Esse conhecimento não é só para as competições. Quem ensina e quem aprende diz que é para a vida, para uma profissão. Em Santa Catarina, várias escolas se dedicam a ensinar robótica, a formar talentos e equipes que participam de competições. No programa de hoje vamos conhecer um desses polos. E para conversar com a gente de maneira remota, a gente recebe diretamente lá de Concórdia a Jandira Saiba, que é professora de matemática com mestrado na área, é instrutora de tecnologia e robótica do SESI Senai de Concórdia, treina equipes em First Tech Challenge e First Lego League e tem MBA em engenharia de software. Também foi a responsável por idealizar e formular a Agro Robots, considerado o primeiro time de robótica do SESI Senai lá de Concórdia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, professora Jandira. Olá, tudo bem? Obrigada e obrigada a todos os telespectadores. E a gente recebe também no programa de hoje a Erika Prando Toqueto, ela que é estudante do ensino médio, participou de duas temporadas do torneio da FLL, a First Lego League, onde ajudou sua equipe a ganhar um troféu de primeiro lugar Coring Values e segundo lugar Champions Awards e também um prêmio da categoria extra de primeiro lugar em cosplay. Muito bem-vinda, Erika. Oi, muito obrigada. Novinha e já com currículo assim, hein? Tá com 16 anos, Erika? Isso, 16 anos. 16 anos. Professora, vou começar com você então, a Erika pode complementar também. Pra gente tentar explicar pra quem nos assiste aqui pela TVA, como é que nasce um robô, né? Tudo bem que a resposta pode parecer até simples, mas é toda uma construção, desde a ideia, projeto, design, programação. Conta um pouquinho pra gente, professora. Então, eu acho que eu vou começar falando um pouquinho sobre o próprio torneio, propriamente dito, como que funciona, até pra que as pessoas consigam entender de onde a gente constrói o nosso robô. Então, a gente participa de um dos torneios, né, nacionais aí de robótica. Ele se chama First Dragon League, FLL. Ele é desenvolvido por uma empresa norte-americana e veio pro Brasil através do SESI. O SESI é o operador oficial no Brasil. E todas as escolas, tanto o SESI, qualquer escola, podem participar desse torneio. Os alunos participam, a idade desses alunos são de 9 até 16 anos. E o robô, existe umas regras, né, pra participação. E uma das regras na First Dragon League é que eu use Lego. Então, os alunos constroem robôs de Lego. Não são somente peças, né? Na Lego, a gente tem N versões, né? E a gente trabalha com cérebros, que a gente chama, né? Depois a Erika pode mostrar o robozinho, o base dele, né, que a gente montou. Sensores, motores e tudo mais, né? Pra que a gente consiga desenvolver um robô. E esse robô, ele não sai de nada, né? Os alunos precisam estudar, precisam traçar estratégias de como eu vou montar esse robô. E eles usam aí a parte da matemática, da física, da ciência, porque eles precisam investigar, precisam prototipar, precisam usar ferramentas, né, de prototipagem. Então, até a construção final existe toda uma trajetória, né? Eu preciso fazer testes pra ver se esse robô realmente é funcional. Ele é simétrico, ele tem as peças funcionais, tem peças ali que estão ali só por estar, então o design, ele não fica bonito, então a gente precisa retirar, né? Então, não é simplesmente chegar e vamos lá, vamos criar um robô. Então, tem toda uma tática até então, até chegar no produto final, né? Existe toda uma trajetória. O nosso torneio, ele inicia em agosto de um ano e vai até agosto do outro ano. A gente chama isso de temporadas. E toda temporada tem um tema, né? Onde a gente trabalha em cima deste tema. Então, o tema deste ano, ele é super powered, então é energia. Então, tudo que a gente faz e somos avaliados, né, nessa temporada é em cima deste tema, energia. Então, até chegar ao produto final do robô, a gente precisa ir trabalhar bastante, porque o tema energia, ele vem com um desafio novo, né? Todo ano muda, né? O desafio é novo, então eles precisam prototipar e construir, né? Érica, conta pra gente, né? O tema, a professora falou ali, que é o tema energia pra este ano. Já também pegando o outro gancho da professora, falando que vai de 9 a 16 anos, então é o teu último ano também, nessa questão aí dos robôs. Já pega o robôzinho pra gente, pra mostrar enquanto você responde aí, tá? E como é que vocês desenvolvem com relação? Pega o tema, né? É meio que o ano letivo ali dos americanos, de agosto a agosto, né? Pega aquele tema, daí passa pela teoria, vocês vão pra sala de aula, vão pro papel ali, cálculo e mais cálculos, depois que vai pra pecinha ali, então, apesar de ser com o Lego, não tem brincadeira, né? É um trabalho sério. É, primeiro a gente tem que sempre sentar todo mundo da equipe junto e analisar a mesa, os desafios, tudo que a gente vai ter que fazer durante a temporada. Qual que vai ser o objetivo do nosso robô? Então, a partir disso, da gente analisar, da gente fazer, ah, aqui ele vai ter que fazer tal coisa, mas logo depois ele vai ter que fazer esse outro lado, a gente tem que pensar em toda essa estratégia, pra depois, em cima disso, a gente construir o nosso robô, tanto com, pensado pra ele caber na mesa, pra ele não ser muito grande e acabar atrapalhando na locomoção dele, também a gente tem que pensar numa maneira de criar ele com centro gravitacional bom, pra ele não ter problema de variação, ou seja, enquanto a gente programa pra ele ir pra frente, se ele não tiver um centro gravitacional muito bom, ele vai começar a ir um pouco mais pro lado, ir mais torto, então a gente tem que pensar em tudo isso. A gente também tem que pensar em como fazer ele se alinhar. Caso dê algum problema na mesa, pra gente não perder tempo no imponto, a gente tem que pensar numa maneira de ele se ajustar sozinho. Então, a gente acaba pensando a nossa solução esse ano foram os sensores de cor, que é pra ele seguir a linha que a gente tem na nossa mesa, pra caso dê algum problema, ele vai ler a linha preta e vai se alinhar de novo. Também existem outras maneiras que a gente pode fazer isso, usando o giroscópio, por exemplo, que ele se alinha a partir dos graus. Então, sempre antes da gente começar, a gente tem que pensar em tudo isso, qual que vai se adaptar melhor a gente, qual que vai ser melhor pra mesa, qual que vai aumentar a nossa pontuação, tudo isso. Esse aí já é o desse ano ou esse aí é o modelo que você utilizou ano passado? Esse é o desse ano. Esse já no tema energia, então? Isso. E o que ele tem de características que trazem aí um diferencial com relação à energia? Isso é uma pergunta pra ambas aí. Pode começar, Érica. O que você acha? Na verdade, o que mais tem relacionado à energia é a nossa mesa que a gente recebe. A gente recebe a mesa com vários desafios que a gente chama das missões, que cada uma tem uma pontuação. E todas elas têm relação com alguma parte da energia. Temos uma missão, por exemplo, que você tem que girar a energia eólica, outras que você tem que colocar a água dentro da usina hidrelétrica. e elas são todas com esse tema pra gente entrar um pouco nesse mundo também no robô. E o robô tem que resolver ela de uma maneira eficiente. É isso, professora. Isso. Só complementando a fala da Érica, na verdade, como eles são avaliados em várias categorias, é só pra que o pessoal entenda, o robô é uma categoria. Então, eles desenvolvem um robô pra fazer diversas missões numa arena, numa mesa, que a gente chama. A gente recebe um tapete, uma mesa e um tapete. Então, esse tapete tem diversas missões. E o robô, por dois minutos e meio, ele precisa permear por essa mesa e fazer o maior número de missões. E aí, respondendo a sua pergunta, o robô em si, ele não tem nada a ver com a energia, porque você vai desenvolver o robô com as peças de Lego pra daí sim realizar essas missões que têm a ver com o tema da temporada daí, né? Então, essa é uma categoria da avaliação que a gente tem, né? Na torneia, a gente tem várias. Então, essa é uma delas. O robô é uma ferramenta pra cumprir as tarefas da temática, né? Então, bacana. E esse robô, vocês apelidam ele? Batizam o robô a cada ano? Tem nome, não? Tem. Cada ano a gente pensa em um nome que tem algum significado. Na temporada passada, por exemplo, a gente deu o nome de Megazord, porque a nossa equipe a gente apelidou de Power Rangers. Esse ano, a gente quis fazer mais uma referência ao Jan Kemen, que é o criador desse torneio, um dos criadores desse torneio. Então, a gente apelidou o nosso robô de DK pra fazer homenagem a ele, porque ele valoriza muito tudo o que a gente tem na nossa equipe, como a união, o trabalho em equipe. Então, a gente achou legal apelidar ele assim. É pesado ele, Erika? Que você pega com uma certa dificuldade aí. É pesado? É, mais ou menos. Na verdade, a gente faz ele pra ele não ser muito pesado, né? Então, acho que ele tem... 70,50, né? É, tem já menos de um quilo. Menos de um quilo. E, professora, na parte educacional, aí na escola, em Concórdia, como é que você utiliza essa experiência? Porque nem todos os alunos participam das competições, né? Alguns só participam na torcida ali, né? E também acompanhando. Mas como que você traz pra sala de aula, pra questão educacional? Passa até pela matemática aí também, né? Isso. Então, assim, como eu trabalho em educação tecnológica também na escola, eles também têm essas aulas, né? De robótica, Lego, dentro do currículum deles. E aí, quando a gente faz o processo seletivo pra entrar no time de robótica, eles têm uma boa base porque eles tinham já no currículo. Nós somos uma escola um pouquinho diferente. Por quê? Porque o nosso ensino fundamental, ele começou há poucos anos. Nós tínhamos somente o ensino médio. E a Érica, né? Foi a nossa primeira turma de ensino fundamental. Agora a gente tem o sexto, sétimo, oitavo e o nono. Mas na época que a Érica entrou, a gente tinha o oitavo e o nono ano, né? Então, agora a gente tá tendo as quatro turmas. Então, agora sim, eles têm, nessas quatro, tanto o sétimo até o nono ano, eles têm educação tecnológica no currículo. Então, a gente trabalha essa parte da engenharia, da programação e de tudo mais dentro das aulas. porém, os alunos que vão para os torneios, eles têm uma dinâmica um pouco diferenciada, né? Porque eles vêm treinar extracurricular. Então, eles estudam de manhã e aí eles treinam à tarde, à noite, aos sábados, aos feriados, né? Porque a gente tem um ritmo de treino muito forte, assim, né? Porque, pela demanda do torneio e esse aprendizado, ele vem de acordo com os treinos, né? Mas como que a gente leva isso daqui a pouco para os outros alunos, né? Que estão lá no sexto, no sétimo, no oitavo ou até mesmo para a nossa sociedade? Aí vem uma outra categoria que a gente é avaliado no torneio, que a gente chama isso de cor velhos, né? Que até você citou, né? Que a gente teve uma premiação aí nessa área. É a gente levar a robótica, a educação tecnológica, a ciência, a engenharia, os valores da nossa sociedade, as competências socioemocionais para fora da nossa sala de treino, né? Lá para a nossa sociedade, lá para aquelas crianças que não têm acesso a essas tecnologias, a essa robótica. Então, o que eles fazem? Eles fazem ações na sociedade. Então, a gente vai até escolas, levar essa... mostrar o que é a robótica, levar essa... instigar esses outros alunos, né? Queria entender um pouco mais sobre essa área da ciência e da tecnologia, né? Assim como projetos sociais, né? Que é feito, a Erika depois pode falar um pouquinho dos projetos que a gente fez. Então, o time em si, eles são somente cinco alunos, né? Mas... Seis alunos, desculpa. Mas as ações que eles fazem de agosto até agosto, a gente impacta aí muitas pessoas, muitas mesmo. A gente participou de um evento também, o evento hoje, que é um evento mundialmente conhecido, né? Aqui na nossa... no mundo todo, né? Porque vem pessoas do mundo inteiro e é um evento que a gente fica demonstrando a robótica ali. Então, muitas pessoas passam por ali, muitas pessoas conhecem um pouco mais dessa área da robótica. Então, eles são somente seis, mas o que eles impactam e o que eles levam para a sociedade é bastante coisa. Perfeito. Érica, a gente vai fazer uma paradinha aqui no Programa Centro de Inovação, mas já deixo no ar aí que eu quero saber dessa questão aí dos projetos sociais que você participa, né? Como é que os seus colegas de escola também, né? Tendo você como destaque na equipe, lhe tratam e fazem questionamentos, perguntas, né? A respeito dessa questão e também a questão do cosplay que eu falei na abertura ali que é um tema que me interessa bastante e eu quero saber qual o cosplay que você fez aí para ganhar essa premiação. Então a gente vai fazer uma breve pausa aqui no Programa Centro de Inovação e a gente já volta aqui com mais um papo com a Jandira e com a Érica. Voltamos com o Programa Centro de Inovação hoje abordando aí o tema da robótica, né? O destaque de Santa Catarina inclusive com premiações importantes. A gente está com a professora Jandira, e com a Érica aqui também e eu deixei, né? No final do bloco aí com uma pergunta no ar para a Érica começando pela questão dos projetos sociais uma bola levantada pela professora ali também como que é a sua participação na questão dos projetos sociais e como que a robótica está inserida nisso? É, bem o torneio da First Lego League incentiva muita gente a estar participando dessas ações sociais que elas podem ser muitas coisas elas podem ser fazer o bem para alguém ou para um grupo de pessoas ajudar as pessoas simplesmente ter respeito ter ética ter um bom caráter também é isso e também mostrar muito o mundo da robótica para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia então o nosso time sempre tenta fazer o máximo nisso porque mesmo que seja robótica as pessoas têm essa visão de só robô o Core Values é uma que é essa é uma categoria que tem esse negócio das ações sociais e tudo mais conta muito então a nossa equipe sempre se esforça muito a gente sempre faz dinâmicas dentro do time para melhorar a nossa união a nossa conexão ensinar muita gente sobre comunicação respeito e ensinar muita gente sobre as coisas da vida da sociedade mas isso na escola érica ou na comunidade? na robótica na nossa robótica mas a gente também a gente faz as ações como por exemplo a da ação do dia do Natal do dia das crianças desculpa que a gente arrecadou a gente arrecadou com toda a escola assim aqui toda a escola todas as pessoas aqui da empresa para elas deixarem os brinquedos com a gente e no dia das crianças a gente saiu pelos bairros para distribuir eles para as crianças que mereciam e não tinham condições para ter esses presentes assim nesses dias especiais nós também fazemos coisas como por exemplo um torneio interno de robótica aqui dentro da nossa escola que foi o primeiro feito aqui no Senai que a gente fez tipo um mini torneio da FLR só que para toda a escola para as pessoas que não conheciam muito esse mundo saberem como é que é então a gente realizou no dia do mundo do Senai que era um evento que tinha aqui na nossa escola para o fundamental entender um pouco sobre esse tipo de tecnologia professora gostaria de saber também porque uma das áreas aí nesse processo que é um ano de agosto a agosto também entra a questão do projeto de pesquisa isso então eu até gostaria de explicar um pouquinho mais porque o torneio ele é bem amplo quando a gente fala isso eles tem muitas categorias então eles tem muito trabalho para fazer durante essa temporada toda e um deles é o projeto de pesquisa então sobre o tema da temporada que é a energia eles tem que resolver um problema da sociedade e como eles fazem isso do nada não eles precisam pesquisar eles precisam conversar com profissionais eles precisam usar ferramentas de gestão né que depois é usado nas empresas também eles conhecem essas ferramentas né mapa de empatia análise SWOT né tem várias aí até o próprio Kanban né o quadro de gestão à vista que eles tem na sala então o projeto de pesquisa ele permeia até você chegar num produto final que resolva um problema que a nossa sociedade tem e para ser campeão num torneio a gente precisa ter uma um equilíbrio em todas essas áreas quais são essas áreas as áreas que foram comentadas o Corvelhos que são os projetos sociais né o design do robô que a Erika mostrou ali né que o robô é tem simetria que ele tem os sensores que ele tem a parte é ele os alunos fazem a programação e o robô precisa fazer sozinho não tem ninguém controlando é por programação né e também o desempenho aí do do robô lá na arena então em tudo isso a gente tem que ter um bom equilíbrio então eu não posso fazer um ótimo projeto de pesquisa mas o meu robô lá na arena ele conseguiu fazer o que? uma, duas missões não consigo então eu tenho que ter um equilíbrio né em todas essas áreas aí pra gente ser campeão e o projeto de pesquisa o core aí a a robótica em si né ela desenvolve muito esses alunos sabe eles sabem aí pro mercado do trabalho com uma experiência muito boa e até quando a gente fala assim ah mas os alunos vão continuar vão ser engenheiros então só porque eles estão na robótica quando a gente desenvolve essas habilidades essas competências a gente faz com que eles pensem o que eles querem ser no futuro então não é porque eu vou seguir na área da psicologia que a robótica não me ajudou muito pelo contrário o desenvolvimento né a robótica me ajudou me desenvolveu que eu quero continuar ajudando as pessoas em que área? na área da psicologia então esse mundo ele é muito amplo sabe e até às vezes difícil de entender mas a Erika pode falar um pouquinho daqui a pouco no que a robótica ajudou muito ela né como ela se desenvolveu quando ela entrou num torneio como ela entrou na robótica e como ela vai sair né então isso é bastante gratificante pra nós enquanto professores né enquanto técnicos perfeito eu achei bem curioso né na fala da professora Jandira porque eu tava imaginando realmente os alunos os competidores com controle na mão controlando o robô mas é tudo feito previamente com a programação então depois o robô trabalha sozinho então a inteligência ela é aplicada antes né Erika antes de você falar como é que você leva pra sua vida você que já tá no segundo ano do ensino médio aí também né já tem uma bagagem tá no seu último ano aí das competições também eu fiquei sabendo que você é a lançadora da sua equipe ali também dos robôs e além dessa experiência que a professora gostaria que você explicasse pra gente qual que é o teu sentimento né qual que é o teu sentimento também na hora das premiações de levantar ali os troféus é bem com certeza quando a gente consegue algum troféu alguma conquista assim é muito gratificante porque a gente fica vários meses na sala de treino aí a gente deixa de fazer muita coisa deixa de sair com os amigos deixa de ficar em casa descansando deixa de ficar com a família deixa de fazer um monte de coisa pra estar ali nos treinos pra estar melhorando o nosso robô pra estar indo atrás da primeira pesquisa então todo esse tempo todo esse tempo acumulado de treino quando a gente recebe um troféu a gente vê que a gente realmente fez algo que valeu muito a pena mas mesmo quando a gente não consegue um troféu a gente sabe a gente fica feliz porque a gente sabe que a gente ainda assim conseguiu muito durante a temporada porque como a gente fica muito tempo ali na robótica a gente acaba até mesmo criando um laço muito forte com os outros integrantes do time e isso já é muito gratificante pra todos nós é uma segunda família ali é com certeza uma segunda família às vezes a gente fica mais tempo com eles do que a nossa outra família então a gente sempre tem um laço muito forte que é muito especial pra todos nós e pro seu crescimento e pra vida ali como é que você traz a robótica nesse sentido? eu acho que além do que a Nina falou da gente aprender com projeto de pesquisa e tudo mais posso dizer que se teve uma coisa que mudou a minha vida foi a robótica foi uma das coisas que mais mudou quem eu sou como eu vejo as coisas ela me ensinou muito sobre como falar em público por exemplo ou como ter comunicação com as pessoas ao meu redor mesmo com os meus amigos ensinou sobre como a comunicação é importante me ensinou muito sobre essa área da tecnologia do robô que eu não tinha não sabia nada sobre o NTI eu realmente não sabia nada e a gente vai aprendendo com o tempo eu fui aprendendo esse negócio de engenharia de como montar o robô por exemplo como ter ideias para o que ele vai fazer entendi um pouco mais sobre programação também também aprendi sobre melhorei muito a minha questão de pesquisar de escrever aprendi muito nessa área mas também principalmente eu acho que eu aprendi muito a ser uma pessoa diferente ser uma pessoa melhor tanto ver as coisas de um jeito melhor mais feliz ver como a minha vida mudou com a robótica é muito gratificante para mim porque desde que eu entrei aqui eu sou uma pessoa muito mais feliz que consegue fazer as coisas com muito mais facilidade além de aprender esse negócio do Corvelius eu aprendi muito sobre o respeito sobre ética caráter então mudou muito a minha vida para melhor perfeito ótimo e a comunicação está ótima professora pelo jeito o ensinamento deu certo que nem você falou os troféus é só um detalhe a gente almeja obviamente mas o nosso maior orgulho o nosso maior propósito enquanto técnico enquanto profissional da educação é ver o crescimento dos nossos alunos e eu acho que um ponto que eu gostaria de frisar é a participação da ala feminina porque até então quando a gente fala em robótica a gente vem em mente os meninos porque a engenharia e tudo mais e a gente está bem feliz porque no último torneio nacional que a gente participou do ano passado em São Paulo 53% era o público feminino eram as meninas que estavam lá e a gente se orgulha muito de a gente ter essas meninas de a gente desenvolver elas e elas estarem lançando robôs lá na arena então isso para nós é bastante orgulho e que elas elas podem continuar nessa área da engenharia podem mas só pelo fato delas entenderem e buscarem uma profissão e que a robótica ajudou isso também é bem importante bem gratificante rapidamente Erika o que é lançar o robô é colocar o robô para iniciar as tarefas ali basicamente então o nosso robô como a Nina já disse ele não pode ser controlado e tem que ser 100% autônomo então a gente programa para ele fazer tudo sozinho a partir do momento que a gente coloca ele na mesa a gente não pode mais tocar nele porque senão vai perder ponto o único momento que a gente pode mexer nele é quando ele entra no que a gente chama de base que é uma área ali da nossa arena que a gente pode encostar nele e é onde a gente usa para colocar garras que é o que a gente monta para ele realizar as missões com mais facilidade e também para alinhar ele para o lançamento então lançar o robô é basicamente você está ali você tem que ter muita concentração e tem que ser muito rápido tem muita agilidade para você conseguir trocar as garras e alinhar o robô com muita precisão porque se você deixar ele um pouquinho errado ele já vai errar tudo então tem que fazer tudo isso com muita rapidez porque a gente tem dois minutos e meio no máximo para fazer tudo então a gente precisa economizar o máximo de tempo possível professora temos um minutinho que mensagem que você deixa representando aí a Érica e todos seus alunos toda a equipe de Concórdia primeiro já parabenizando pelos resultados e pelo conhecimento passado a esses jovens e crianças aí da região que mensagem você deixa final para quem nos assiste aqui pela TVA então primeiramente eu queria agradecer a minha instituição de ensino ao César Senai porque ele é o patrocinador oficial no Brasil sem eles outras crianças não teriam acesso daqui a pouco a esses torneios agradecer ao meu time agradecer a Érica pelo empenho pela dedicação e falar para as pessoas que conheçam um pouco mais sobre essa área da robótica não necessariamente somente os torneios em si hoje no Brasil existem outros torneios não necessariamente somente a FLL tem o BR tem outros então que instiguem se estão ouvindo estão assistindo procurem um pouquinho mais sobre os torneios de robótica o que ele pode me propiciar o que eu posso ajudar eu posso competir eu acho que a gente poder também oportunizar que nem esses alunos a participar eu acho que isso é muito gratificante porque eles vivem um mundo diferente conhecem coisas diferentes e aprendem na prática situações aí do cotidiano e principalmente a gente desenvolve as competências socioemocionais que a gente precisa muito são competências para o século XXI e que a gente desenvolve muito nos torneios de robótica então deixe aí a minha mensagem para que o pessoal pesquisem mais instiguem mais e daqui a pouco sejam futuros competidores mentores técnicos e tudo mais tá certo obrigado professora Jandira obrigado Erika pelo nosso papo foi muito interessante o assunto obrigada pela oportunidade até breve Erika tchau tchau gente e você que nos acompanha aqui pela TVA agora fica com o comentário do professor Jorge Dousan Olá hoje nossa conversa trata de um tema que tem ganhado cada vez mais relevância no mundo educacional a robótica na educação e seu impacto na formação de nossos alunos a robótica é uma área de estudo que tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos ela está presente em diversos setores desde a indústria até a área da saúde passando pela agricultura educação e muitos outros mas é justamente na área educacional que a robótica tem se destacado trazendo benefícios significativos para a formação dos estudantes como designer vem atuando junto algumas escolas com foco nas soft skills que são habilidades comportamentais e socioemocionais que não estão relacionadas com conhecimento técnico específico que seriam as hard skills soft skills são fundamentais para o sucesso profissional e pessoal dentre elas podemos citar a capacidade de trabalhar em equipe liderança criatividade comunicação empatia resiliência entre outras e como a robótica pode contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades primeiramente a robótica pode ser uma ferramenta motivadora para os estudantes despertando o interesse pela aprendizagem e incentivando a criatividade e a imaginação além disso trabalhar com robôs exige que os estudantes aprendam a trabalhar em equipe dividindo tarefas e responsabilidades é preciso que ele se comunique e negocie entre si para que o projeto tenha sucesso outra habilidade importante desenvolvida através da robótica é a liderança quando os estudantes trabalham em equipe é natural que alguns se destaquem como líderes coordenando as atividades e auxiliando os demais membros esse tipo de experiência é valioso para o desenvolvimento da liderança e da capacidade de tomar decisões a robótica também estimula a criatividade e a resolução de problemas ao trabalhar em projetos robóticos os estudantes precisam encontrar soluções para os desafios que surgem durante o processo eles precisam pensar fora da caixa e encontrar soluções inovadoras para os problemas enfrentados essa habilidade é cada vez mais valorizada pelo mercado de trabalho que busca profissionais criativos e com habilidades para resolver problemas complexos a robótica na educação também pode contribuir para o desenvolvimento da empatia e da colaboração ao trabalhar com robôs os estudantes desenvolvem a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender suas necessidades e limitações eles aprendem a colaborar para alcançar um objetivo comum e respeitar as diferenças individuais em resumo a robótica na educação pode contribuir para o desenvolvimento de diversas soft skills que atualmente podem ser entendidas como características pessoais e profissionais que oportunizam a empregabilidade muito do sucesso no mercado seja do empreendedor ou até mesmo do empregado está na habilidade comportamental e socioemocional muito mais do que na capacidade de um conhecimento técnico específico certamente uma pessoa com boas soft skills terá êxito no aprendizado de hard skills se lhe for solicitada além disso trabalhar com robôs pode ser uma forma motivadora e divertida de aprender despertando o interesse pela tecnologia e pela ciência desde cedo porém é importante destacar que robótica na educação não substitui a importância de outras disciplinas e áreas de conhecimento ela deve ser vista como uma ferramenta complementar que pode enriquecer a formação dos estudantes ajudando-os no enfrentamento de situações complexas e imprevisíveis perceba que quando pensamos em futuro a complexidade e a imprevisibilidade parecem um definir estimular nossos filhos nossos alunos a assumir um comportamento ativo e disruptivo nesse futuro é o que melhor podemos fazer e a robótica é uma grande oportunidade para isso obrigado muito obrigado Jorge obrigado a você também que nos acompanhou aqui por mais um programa Santo Inovação e em breve a gente volta com mais um programa para você aqui na TVA até lá a gente volta